Olá minhas princesas e meus príncipes, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje trago pra vocês mais uma receitinha top que eu sei que vocês amam e eu tava em falta com vocês mas esse ano me aguarde que é vídeo atrás de vídeo Amores, hoje eu trago pra vocês uma receita de estrogonofe não é qualquer estrogonofe não, não é pouca merda não é a merda toda mesmo, entendeu? Então tenho certeza que seus convidados vão amar pensa num negócio saboroso, delicioso pra quem gosta de sabor como eu, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Quem fizer essa receita maravilhosa, por favor não esquece de tirar uma fotinha, me marca lá no meu Instagram que eu amo ver o que vocês estão fazendo tá bom? Porque assim vocês me alegam, me incentivam a trazer mais receitinhas por aqui, tá bom? Então é isso, fiquem com a receitinha, não precisa não, já, muito rápido Então amores, nós vamos precisar de cebola e alho a gosto champignon, se você gostar você coloca uma gachinha de creme de leite um sachê de molho de tomate, pronto três colheres de mostarda e peito de frango cortado em cubo para começar a nossa receita em uma panela você adiciona a cebola, o alho eu coloquei duas colheres de margarina pode ser óleo, pode ser azeite você quem decide e comecei a refogar a cebola e o alho até eles ficarem bem douradinhos assim que eles já estiverem dourados eu adiciono o champignon para dar uma leve refogada eu não gosto da forma que ele vem pronto e conserta então eu dou uma leve refogada em seguida eu já adiciono o peito de frango cortado em cubos já temperado com os temperos que eu mais gosto no meu dia a dia então eu coloquei cominho, colorau, pimenta do reino pode ser orégano, pode ser sazon, pode ser molho de alho você quem decide, tá? são os temperos a gosto e já adiciona sal eu adicionei também salsinha, cheiro verde porque eu confesso que eu sou extremamente apaixonada por esse tempero e aí eu vou refogando, refogando até o frango atingir o cozimento e em seguida eu já adiciono o sachê de molho de tomate pronto misturo, misturo, misturo para que o frango termine de cozinhar nesse molho sem nenhum tipo de água, tá? não adicionamos água e vamos cozinhando, refogando e aí para trazer um pouco mais de acidez adicionamos 3 colheres de mostarda e mistura mais um pouco e deixa esses temperos apurarem tudo junto fervendo com o molho, a mostarda, o frango e os outros temperos que já foram adicionados em seguida, quando já estiver bem fervidinho eu adiciono uma colher de requeijão cremoso misturo mais um pouco e aí eu deixo ele terminar de cozinhar fervendo bem, apurando todos os sabores e aí quando já estiver bem fervidinho com os temperos bem apurados já estiver pronto mesmo é hora de adicionar o creme de leite misturar, misturar, misturar para unir todos os ingredientes essa é a hora que você pode desligar o fogo e se servir que a receita está pronta e aí você pode servir com acompanhamento arroz e batata palha eu tenho certeza que seus convidados vão amar e ninguém nunca comeu nada igual é muito bom espero que vocês tenham gostado amores, se gostaram do vídeo clica muito no gostei e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem assim vocês me ajudam também e é isso espero que vocês tenham gostado mil beijos no seu coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau